Como que as empresas brasileiras estão investindo em segurança da informação em 2014? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem conversado bastante com os executivos das empresas e aquelas empresas que puderam compartilhar com a gente esse tipo de informação, que muitas vezes é bem sensível, a gente conseguiu resgatar e entender e elaborar um tipo de resultado onde o orçamento das empresas com relação à segurança precisam ser redefinidos. Porque hoje em dia a maioria das empresas utilizam cerca de 80% do orçamento de segurança para prevenção, 15% mais ou menos para monitoramento e 5% mais ou menos para respostas a incidentes. Quando a gente fala em 80% do orçamento para prevenção, a gente está dizendo que a gente entende o que vai acontecer. Só que no mundo de hoje são ataques, são incidentes, são ameaças avançadas, ataques novos a cada dia, a cada instante. Como que a gente pode prevenir algo que a gente não conhece o que está por ver? Então a gente precisa, já que a gente está no BC Fórum, a gente precisa redefinir, reequilibrar a utilização do orçamento, principalmente para a segurança. A gente sugere, esse é algo básico, conhecimento, estratégia de segurança, a gente sugere uma redistribuição em termos de 33% para prevenção, 33% para monitoramento e 33% para respostas a incidentes. Nesse processo de redefinir, a mobilidade está redefinindo as empresas. Como é que está a questão da segurança da informação aliada à mobilidade? Isso tem tudo a ver também com a terceira plataforma. A terceira plataforma tem seus pilares. O principal deles é a mobilidade, o outro pilar importante é a mobilidade, o terceiro pilar importantíssimo é a rede social. Então quando a gente está falando de segurança para a mobilidade, a gente começa a pensar no perímetro que isso abrange. Hoje em dia, na terceira plataforma, no dia de hoje, 2015, 2014, até 2020, vamos supor assim, a gente entende que a mobilidade faz parte da internet das coisas. Tudo está conectado. Eu estou conectado com uma empresa, com um aplicativo, através do meu telefone celular, as empresas se comunicam através da mobilidade, não existe mais um perímetro bem definido. Então a segurança precisa atuar também com relação a esse tipo de situação criada pela terceira plataforma, pela utilização das pessoas em relação ao mundo móvel, para evitar esses incidentes e se um incidente acontecer, responder rapidamente àquele incidente. Qual é o sinal vermelho hoje na segurança da informação no Brasil? Um dos sinais vermelhos, o primeiro deles é o entendimento e o reconhecimento que precisa ser alterado, a maneira de trabalhar com o segurança da informação. A estratégia de segurança da informação precisa mudar no modelo tradicional, histórico, baseado em contratos estáticos, em silos, com um modelo mais inteligente, mais eficiente. E isso faz com que o orçamento utilizado historicamente precise ser reequilibrado. Então é esse o primeiro ponto. O segundo ponto, e o importantíssimo hoje em dia, é trabalhar com o conceito da inteligência analítica. Quando a gente fala de inteligência analítica, a gente está falando com o conceito de Big Data. Big Data, para a segurança, se não for muito bem implementado e não for muito bem utilizado, pode ser, entre aspas, um tiro no pé. Por quê? Se a gente não conseguir capturar as informações, criar um contexto, contextualizar todas essas informações, Big Data, grandes volumes de informações, para segurando a informação, a gente não vai conseguir ter inteligência analítica para identificar incidentes em tempo real e também identificar possíveis incidentes ou fraudes ou ataques no futuro próximo. Então, o sinal vermelho que a gente precisa eliminar é através de uma utilização perfeita do orçamento de segurança e a utilização também do conceito de Big Data para a segurança.